Vamos botar as cartas na mesa Nesse jogo da vida não vou mais perder Você é a minha escolhida, eu quero ter você E o nosso amor já superou todas as barreiras Sem o brilho dos teus olhos tudo é solidão Seu jeito de menina conquistou meu coração E eu sei que vamos nos amar pela vida inteira Larga esse medo de viver Não há pra que nos esconder Se nossa história nunca vai chegar ao fim Vamos botar as cartas na mesa Quero você só pra mim Foi você quem escolhe pra minha vida Nosso amor não vai ter fim Vamos botar as cartas na mesa Quero você só pra mim Foi você quem escolhe pra minha vida Nosso amor não vai ter fim Nesse jogo da vida não vou mais perder Você é a minha escolhida, eu quero ter você E o nosso amor já superou todas as barreiras Sem o brilho dos teus olhos tudo é solidão Seu jeito de menina conquistou meu coração E eu sei que vamos nos amar pela vida inteira Larga esse medo de viver Não há pra que nos esconder Não há pra que nos esconder Se nossa história nunca vai chegar ao fim Vamos botar as cartas na mesa Quero você só pra mim Foi você quem escolhe pra minha vida Nosso amor não vai ter fim Vamos botar as cartas na mesa Quero você só pra mim Foi você quem escolhe pra minha vida Nosso amor não vai ter fim Vamos botar as cartas na mesa Quero você só pra mim Foi você quem escolhe pra minha vida Nosso amor não vai ter fim Sou bonequeiro, cachaceiro e forroceiro Pego o que pintar primeiro se tratando de mulher Desmantelado, vou viver na putaria Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Sou bonequeiro, cachaceiro e forroceiro Pego o que pintar primeiro se tratando de mulher Desmantelado, vou viver na putaria Desmantelado, vou viver na putaria Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Música nova, show nacional Puxa seu comer Música Vou pra cidade das queimbra Vou viver na putaria Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Eu sou desmantelado, você agora é alegria Vou viver na putaria Amando e tomando mer Eu sou desmantelado, você agora é alegria Vou viver na putaria Rodeado de mulher Música e cerveja gelada E cachaça a noite inteira Eu não fico de bobeira Vendo até passar mal Eu sou desmantelado Me chamam de biriteiro Mas o que eu quero mesmo é ir morar no quengarau Sou bonequeiro, cachaceiro e porroceiro Pego o que pintar primeiro Se tratando de mulher Desmantelado, vou viver na putaria Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Sou bonequeiro, cachaceiro e porroceiro Pego o que pintar primeiro Se tratando de mulher Desmantelado, vou viver na putaria Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Eu sou desmantelado, você agora é alegria Vou viver na putaria Vou viver na putaria Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Sou desmantelado, você agora é alegria Vou viver na putaria Quero amanhecer um dia Quero amanhecer um dia Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Whisky, cerveja gelada e cachaça a noite inteira Eu não fico de bobeira Vendo até passar mal Eu sou desmantelado, me chamam de biriteiro Mas o que eu quero mesmo é ir morar no quengarau Eu sou desmantelado, me chamam de biriteiro Mas o que eu quero mesmo é ir morar no quengarau Sou bonequeiro, cachaceiro e porroceiro Pego o que pintar primeiro Se tratando de mulher Desmantelado, vou viver na putaria Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Sou bonequeiro, cachaceiro e porroceiro Pego o que pintar primeiro Se tratando de mulher Desmantelado, vou viver na putaria Quero amanhecer um dia rodeado de mulher Pego o que pintar primeiro Minha história de amor É verdadeira Quero saber Quero saber por que agiu dessa maneira Meu coração Meu coração por ti está Você Apaixonado Eu quero Quero você Quero você em minha vida Não pode me deixar Não pode me deixar assim Meu coração por ti Meu coração por ti está Apaixonado Apaixonado Quero você em minha vida Ao teu lado Ao teu lado Amor 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 Obrigado.